Meu nome é Susana Silva, sou adjunto de comando da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Belas. Cada vez mais assisto-se nos corpos bombeiros a um aumento do número de mulheres, existindo inclusive algumas corporações da presença feminina maioritária. Eu, sendo um elemento de comando, sinto-me lisonjeada por ser uma mulher no comando e encaro este plano como profissional e pessoal da melhor maneira, pois a nossa sociedade ao longo dos anos sempre viu a mulher como um ser incapaz de exercer certas determinadas funções. A minha relação com a freguesia de Kélus e Belas, acima de tudo, é ser cidadã desta freguesia e principalmente a nível profissional como principal agente de proteção civil, ser bombeira voluntária na Associação Humanitária de Bombeiros de Belas, em que me integro num corpo de bombeiros em que tenha por atividade cumprir missões como a proteção de vidas urbanas e bens em perigo. Prevenção e extensão de incêndios, socorro de feridos, entre outros serviços. Bem como fazer parte do quadro de comando ativo, como adjunto de comando, onde tenho um dever especial de garantir a unidade do corpo de bombeiros, zelar e garantir prontidão operacional e planear e desenvolver as atividades formativas operacionais. Para mim, ser mulher no século XXI é uma pergunta difícil de se responder, pois a mulher do século XXI é uma mulher multifacetada, a mulher no início do século passado era sobrejogada, impossibilitada, inclusive a de votar. Hoje em dia torna-se presidente não só da República, como do FMI, como de outras grandes entidades e corporações. A mulher tem vindo a revolucionar o mundo corporativo, mostrando que a sua sensibilidade e intuição acrescentam algo mais ao dia-a-dia. É quem se permitem as contradições de ser bela, frágil, mas forte e dura, determinada na sua luta, alternando esses papéis, sem culpa ou medo de ser julgada. As conquistas ainda serão muitas neste século, apenas é o início de uma trajetória. Não existe uma definição para a mulher no século XXI, mas sim muitas complexas e fascinantes, como dizem os homens, difícil de entender. Relativamente aos desafios positivos e menos positivos, de uma forma geral que eu encontrei ao longo da minha vida por ser mulher, não vou falar de mim em concreto, mas sim no geral. As mulheres no geral passam por momentos muito menos positivos, como a desigualdade racial, os assédios em transportes e não só a violência sexual e doméstica e a desigualdade no mercado de trabalho. Ser mulher na sociedade atual significa vencer um desafio a cada dia e ele começa nas desigualdades na divisão de tarefas domésticas e continua no mercado de trabalho. Gostaria que olhassem para as mulheres como independentemente em aspectos económicos e sociais. Uma mulher livre, igual ao homem e senhora do seu destino, que vinga no mercado porque alia características masculinas de coragem, iniciativa e determinação, com acessibilidade, intuição e corporação, tão próprias da natureza feminina. Uma super-mulher multifacetada que gere com êxito a carreira, os filhos e as tarefas domésticas. Na minha perspectiva, os desafios que se colocam às mulheres não são poucos. Podemos dizer que construímos uma nova realidade no século XXI. Porém, apesar de toda a importância e contribuição que tivemos para a construção da sociedade atual e para o crescimento da economia, da educação, entre outros aspectos, ainda enfrentamos muitos obstáculos e desafios. Temos ainda um longo caminho a ser percorrido. A jornada é longa e árdua. A luta pela igualdade de direitos e condições para construirmos uma sociedade justa tem que avançar sempre. Tivemos grandes conquistas, mas não poderemos recuar um passo sequer nessa estrada que heroicamente desbravamos, pois ainda enfrentamos inúmeros desafios. A mensagem que eu deixo, que deixaria a todas as mulheres, uma palavra que gostaria de deixar uma mulher mais velha e uma criança será a mulher no futuro. Bem, a todas as mulheres que a igualdade com o homem constitui um objetivo do nosso desenvolvimento cultural e não há força num mundo capaz de impedê-lo. A uma mulher mais velha diria que ser mulher nos dias de hoje é um orgulho em nome de todas aquelas que nos abriram um caminho para uma sociedade mais justa e que ainda existem lugares no mundo onde a mulher não tem direitos. Ainda existe muito trabalho a ser feito. A uma criança. Bem, sinceramente não diria o que é ser mulher. Diria apenas, ama, ser dona do teu mundo, és poderosa. Obrigada.